Olá, bem-vindos mais uma vez ao NovoCast, o podcast do Novo. Se inscreva no NovoCast, na sua plataforma de streaming favorita, e não deixe de curtir e de compartilhar. Precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas. Esse ano, o valor alcançou o total de R$ 56 bilhões e, para o próximo ano, é de quase R$ 90 bilhões. O ministro da Economia tem levantado dúvidas sobre a condição da União de quitar essas dívidas e uma PEC foi apresentada para tentar parcelar. Qual seria a melhor solução garantindo segurança jurídica, credibilidade e responsabilidade fiscal? Vamos conhecer mais detalhes e uma visão mais abrangente sobre o problema com o nosso convidado de hoje, Gabriel Barros, economista-chefe da RPS Capital. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do NovoCast. Seja muito bem-vindo. Gabriel, o ministro da Economia tem se reunido com os demais poderes para discutir soluções para a crise dos precatórios. Explica para a gente como é que foi que começou essa crise e quais são as avaliações de risco para a economia. Eu agradeço pelo convite, para mim um prazer, um privilégio poder conversar com vocês. Bom, sobre essa confusão toda, tudo começou, na realidade, no finalzinho de julho, começo de agosto, quando nós ficamos sabendo qual que seria o tamanho dessa fatura relacionada aos precatórios e sentenças judiciais. São sentenças judiciais já transitadas em julgado, ou seja, o governo já não tem mais possibilidade de recorrer, o governo foi derrotado em última instância e tem que pagar. Então a gente ficou sabendo, no final de julho, começo de agosto, qual que seria o tamanho dessa fatura. E aí foi uma surpresa, um valor de quase 90 bilhões de reais. Uma boa parte disso aconteceu, inclusive, por falhas na própria defesa do governo, junto a não só o Supremo, as instâncias superiores, mas também a segunda instância. A defesa do governo, ela não atua de forma coordenada, são vários órgãos que fazem a defesa do governo. Tem a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a gente tem a Advocacia Geral da União e também a Procuradoria Geral Federal. São órgãos que atuam em diferentes temas, mas não há uma atuação coordenada entre esses órgãos para fazer a defesa do governo. Então, precisa melhorar bastante o trabalho desses órgãos de assessoramento jurídico do governo, para que tenha uma atuação mais integrada, mais inteligente mesmo, para essa defesa jurídica, justamente para evitar que essas surpresas venham a acontecer novamente no futuro. Então, a confusão começou justamente após essa decisão, essa derrota do governo. isso traz muitos riscos para a economia, porque dependendo da forma como isso for resolvido, isso pode implicar numa deterioração, numa fragilização do arcabouço fiscal e institucional que nós temos, o que enseja muitos riscos para a economia. Os agentes econômicos ficam muito preocupados com qualquer tipo de fragilização, de deterioração dessa âncora que nós temos, que é o teto de gastos, que é o símbolo da nossa responsabilidade fiscal. Então, para, digamos assim, equilibrar todas as demandas no orçamento do ano que vem, ficou mais complicado, isso traz riscos importantes de como é que o governo vai equilibrar todas essas demandas, tem essa necessidade de pagar os precatórios e sentenças judiciais de quase R$ 90 bilhões, mas também tem uma decisão do Supremo que obrigou o governo a reforçar o programa Bolsa Família, criar uma renda básica de cidadania, e isso também tem que ser cumprido. Além disso, a gente tem uma série de outras demandas no orçamento do ano que vem, e por conta dessas múltiplas demandas fica muito complicado de atender todas elas, daí o risco que isso traz para a nossa economia, como é que o governo vai, digamos assim, tratar todas essas demandas no orçamento do ano que vem, é um problema, isso tem ensejado muita incerteza, muita insegurança sobre o que vai acontecer no ano que vem, que é um ano de eleição. Então, há também uma necessidade de equilibrar isso, não só por conta das decisões judiciais, mas também pelo fato de ser um ano eleitoral, é importante a gente acompanhar com muita cautela, com muito cuidado, muita atenção, para evitar que não se abra um espaço fiscal com objetivos políticos e eleitorais. Então, essa é uma preocupação muito grande de como equilibrar tudo isso, justamente no ano eleitoral, que pode acabar sendo utilizado, digamos assim, como um cavalo de troia, para que se faça uma bondade, uma espécie de populismo fiscal. Então, essa é a preocupação. Gabriel, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda da Constituição dos Precatórios, que foi enviada pelo governo e que prevê o parcelamento ainda a esse ano de dívidas que ultrapassem 60 milhões. Explica para os nossos ouvintes o impacto dessa PEC, caso ela seja aprovada. Bom, Maria, essa proposta, ela foi aprovada na CCJ por 32 votos a 26 contrários, 32 votos a favor, contra 26 votos contrários. É importante chamar a atenção para esse placar, porque foi apertado o placar, não foi folgado, o que mostra uma certa dificuldade do governo, de mesmo na CCJ, que é uma comissão que trata somente da admissibilidade, como você falou, ou seja, a parte mais constitucional, mais jurídica, não se avalia muito o mérito que vai ficar para ser avaliado na Comissão Especial, então deveria ser mais fácil aprovar na CCJ e o placar é importante, o que mostra aqui, mesmo na CCJ, que avalia só essa questão mais jurídica, o governo não conseguiu aprovar com uma maioria larga de votos essa proposta. O que essa proposta faz? Ela faz uma série de mudanças, que antes de eu comentar, acho que vale a pena destacar, que eu considero inoportuno e inconveniente fazer qualquer tipo de mudança nesse momento, justamente às vésperas da eleição, e vou explicar melhor por que eu acho inconveniente e inoportuno. O risco político é muito grande, de você fazer uma mudança constitucional nessa altura do campeonato, e eu entendo que o governo não tem maioria, não tem condições de liderar essa discussão no Congresso Nacional. Então, eu tenho muito receio de tramitação de PEC nesse momento, justamente por conta desse ambiente político e uma base desorganizada no Congresso, e qualquer PEC que tramite no Congresso, em seja um risco político relevante, principalmente um risco de você alterar o teto de gastos, que é a nossa única âncora fiscal, e qualquer tipo de incerteza, dificuldade de garantir que o teto vai ser cumprido, sugere uma volatilidade muito grande para a nossa economia. Então, como não há garantia, não há certeza de que o governo consegue liderar essa discussão, eu fico com muito receio, eu acho inoportuno tratar desse assunto agora, especialmente porque é possível resolver toda essa confusão dos precatórios dentro das quatro linhas, não precisa de nenhuma PEC para resolver esse problema, mas o governo tem insistido na aprovação de PEC. Então, o que ela faz? O que essa proposta que passou na CCJ e vai para a Comissão Especial, ela endereça? Ela tenta fazer um encontro de contas entre os credores e devedores, além do encontro de contas entre o governo e quem tem direito a receber. Eles estão mudando também o indexador, a forma de correção desses precatórios está sendo alterada, passa a ser corrigido pela Selic, hoje a IPCA mais 6 em boa parte. Eles também estão definindo um limite, um teto para pagamento dessas dívidas com precatórios de 2,6% da receita corrente líquida e também parcelam, tem uma regra de parcelamento que o que superar esse limite vai ser parcelado em até nove anos. Paga 15% à vista para precatórios que são superiores a 60 mil vezes o valor do salário mínimo, isso vai dar, a preços de hoje, vai dar aproximadamente 66 milhões de reais. precatórios que for acima disso vai ser parcelado e ele vai ser parcelado com 15% sendo pago à vista e o restante parcelado em nove anos. Então esse aqui é o conteúdo da proposta, eles procuram alterar basicamente o parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição, promovendo uma série de mudanças nessa regra de parcelamento. No final do dia, o que eles estão propondo é uma regra parecida, não é exatamente igual, mas é parecida com o que é feito no âmbito dos estados e municípios. Os estados e municípios já podem pagar parcelados seus precatórios e sentenças judiciais, o que é uma pena. É uma pena que o governo federal esteja insistindo nesse caminho porque o parcelamento de precatórios já se mostrou uma não solução, empiricamente é uma falsa solução, basta ver o que acontece com os estados e municípios, eles parcelam já há bastante tempo e nunca cumprem o requisito legal, o deadline, o prazo para pagamento. Então o que a gente tem visto é que sempre que chega próximo desse prazo, o Congresso Nacional aprova uma nova PEC prorrogando, alongando esse prazo de pagamento. Então na prática, o que acontece nos estados e municípios e que estão tentando, através dessa PEC, praticar também na esfera federal, é uma espécie de financiamento. O governo vai se financiar em cima do credor, prorrogando o pagamento dessas dívidas, que já se provou empiricamente equivocado no âmbito dos estados e municípios, que já parcelam esses pagamentos por muitas vezes, por muitos anos e nunca cumprem. Eu consigo lembrar aqui rapidamente de pelo menos três propostas de emenda à Constituição que foram aprovadas no âmbito do Congresso, prorrogando justamente esse deadline, esse prazo limite, esse prazo máximo para pagamento dos precatórios e sentenças judiciais de estados e municípios, de modo que não é uma solução, é uma falsa solução pagar parcelado. O mais correto é de fato pagar à vista e usar o que a gente já tem na Constituição, não precisa aprovar nada, já está lá, que é a negociação, é uma câmara de conciliação para que o valor seja negociado para pagamento à vista e o desconto está lá, é um desconto de até, no máximo, 40%. Então a gente já tem instrumentos para lidar com essa despesa muito grande de precatórios de maneira que não precisa, não precisaria insistir numa proposta como essa, que tem um risco político muito grande, particularmente às vésperas da eleição. Gabriel, a PEC se aprovada vai autorizar o governo a ampliar os gastos com projeto social como o novo valor do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que vai deteriorar ainda mais a situação das contas públicas. Isso não pode ser visto como uma manobra de contabilidade criativa para burlar o teto de gastos com vistas a 2022, que é um ano eleitoral? Eu entendo que sim, é uma forma explícita de contornar a restrição do teto de gastos para o ano que vem e de uma forma muito negativa. É um drible na regra fiscal, sem dúvida nenhuma, dado que a proposta não só cria uma dívida com precatórios para frente, a gente vai ter uma dívida com precatórios a ser paga no futuro, por meio da aprovação dessa PEC, e cria um espaço fiscal para o governo aumentar o gasto com o Bolsa Família através do novo programa chamado Auxílio Brasil, justamente ano eleitoral. Então, é um drible sim, na regra fiscal, de modo a abrir espaço para que o governo possa fazer esse reforço, digamos assim, no Bolsa Família, que é através do Auxílio Brasil, e isso é muito ruim porque você fragiliza todo o arcabouço fiscal institucional. Sempre que existe uma restrição, dá-se um jeito para se contornar, para driblar essa restrição fiscal. Então, não é positivo, mostra que a gente não tem um compliance, um cumprimento das nossas regras fiscais de forma fidedigna. É uma forma, sem dúvida nenhuma, de contornar. E é uma pena que isso esteja sendo feito, porque há espaço para resolver todas essas questões que eu digo dentro das quatro linhas. Com todo o arcabouço, todos os instrumentos que nós temos na mão no momento, é possível resolver todas essas demandas sem nenhum tipo de criatividade, de inovação. Paralelamente a essa discussão entre governo e legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, sugeriram um limite anual de pagamento de precatórios corrigido pela inflação. Qual é a sua opinião sobre isso, Gabriel? O grande mérito dessa proposta, da proposta feita pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, é a boa vontade em resolver. Acho que mostra a boa vontade, o goodwill desses dois atores em resolver o problema. Acho que esse é o grande benefício da proposta. Por que eu digo que esse é o grande benefício? Porque a proposta em si não é positiva. De forma muito semelhante ao que acontece com a PEC proposta pelo governo, a proposta de ambos os ministros, do TCU e do Supremo, também cria um passivo muito grande a ser pago no futuro. Um passivo bilionário de centenas de bilhões de reais a ser pago no futuro. Então, semelhante ao que acontece nos estados e municípios, também cria-se uma dívida com precatórias a ser paga mais para frente no governo federal. Então, a proposta no mérito, ela não é boa. Ela só é menos pior, digamos assim, pelo fato de poder ser resolvida via resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, não precisa de uma emenda constitucional. E somente por isso eu considero ela menos pior, porque já que é via resolução do CNJ, botando ao risco político de um jabuti, que a gente chama, de um tema estranho na emenda constitucional. E ou até mesmo de uma possibilidade do Congresso alterar o teto de gastos, por exemplo, tirando o Bolsa Família, como quase aconteceu durante a tramitação da PEC emergencial, chamada PEC emergencial. Então, a grande vantagem, digamos assim, dessa proposta dos ministros do Supremo e do Tribunal de Contas, é basicamente porque ela pode ser feita por resolução e, sendo por resolução, o risco político é inexistente. E somente por essa razão ela é menos pior. Mas acho que vale a pena a gente destacar que o goodwill, essa boa vontade, essa predisposição de ambos os poderes para poder moderar, encontrar uma solução para essa questão é, sem dúvida nenhuma, um ponto alto, um ponto positivo para destacar. Mas, no mérito, a proposta, infelizmente, não é boa, porque ela, assim como a proposta do governo, ela cria uma dívida, um passivo de centenas de bilhões de reais a ser pago no futuro. Então, infelizmente, a proposta, no mérito, não é boa. Para encerrar, Gabriel, para você, haveria mais alguma saída que não comprometesse as contas, nem a segurança dos credores e que ainda não foi debatida? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. Tem sim, Marie, tem uma saída ortodoxa dentro das quatro linhas, sem nenhum tipo de criatividade, de inovação que pode ser feita. São basicamente duas medidas. A primeira é estartar a Câmara de Conciliação para a negociação dos precatórios, que vão ser pagos à vista, que já está previsto na Constituição, no parágrafo 20 do artigo 100. Basta dar início a essa Câmara de Conciliação para que a conciliação, de fato, seja feita entre o governo e os credores, as pessoas que têm direito a receber esses valores. Então, tem essa possibilidade. A gente já sabe, pelo que a Constituição já nos diz, que isso pode ser feito com desconto de até 40%. Então, basta que a Câmara de Conciliação, e aí precisa conversar com o Supremo Tribunal Federal, para que isso seja estartado. Além disso, a gente tem também uma consulta ao TCU. É preciso fazer uma consulta ao TCU apenas para dar segurança jurídica, para uma prática, para algo que já é feito historicamente na política fiscal. na execução da política fiscal, muito antes do teto de gastos, que é a contabilização das despesas do Fundef na contabilidade pública. E aí, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é isso. A gente já paga precatórios, as sentenças judiciais, muito antes desse problema surgir. Certo? Então, a gente sempre pagou os precatórios na sua própria natureza da despesa, que eu chamo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, precatórios de pessoal, pessoal e encargos sociais. O governo já paga precatórios de pessoal na rubrica de pessoal. Previdência, precatórios de previdência social, são pagos também na sua própria natureza da despesa, qual seja? Previdência social. Então, precatórios da previdência são pagos na rubrica de previdência. Precatórios dos benefícios assistenciais, o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada para Idosos e Pessoas Pobres, Idosos Pobres e Pessoas com Deficiência, são pagos aonde? Na própria rubrica do gasto com o BPC. Por que a despesa com os precatórios do Fundef também não podem ser pagos na própria rubrica do Fundef? Parece uma tecnicalidade, mas isso é muito relevante, porque desde o princípio, não tem nenhuma heterodoxia, não tem nenhuma inovação, nenhuma bicicleta nesse tipo de interpretação. Desde o princípio do teto de gastos, as despesas com a complementação do Fundeb, que substituiu o Fundef, já são feitas fora do teto de gastos, desde a concepção da regra. De modo que, se o Tribunal de Contas tiver esse entendimento, a gente tem praticamente 17 bilhões de reais, estou aproximando aqui os números, que seriam pagos a título de precatórios do Fundef fora do teto de gastos. E isso sem nenhum tipo de bicicleta, nenhum tipo de contorno da regra fiscal e sem necessidade de aprovar uma PEC. Basta que tenha uma consulta ao TCU para que o Tribunal de Contas ateste o que já é praticado, e isso dê segurança jurídica para os técnicos do Ministério da Economia assinarem as medidas, porque a gente sabe que há uma responsabilização na pessoa física de tudo que é assinado. Então, para dar segurança para que isso seja feito, basta fazer uma consulta ao TCU, que eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade de atestar algo que, muito antes do teto de gastos, já é feito. Então, essas duas saídas, essas duas medidas combinadas, elas conseguem entregar essa saída dentro das quatro linhas, sem nenhum tipo de risco político, não precisa aprovar PEC nem nada, basta acionar o Supremo e o Tribunal de Contas. Para isso, naturalmente, a gente precisa ter um ambiente institucional que não tenha conflito, é a condição necessária para que essa saída possa caminhar, tenha sucesso, mas o fato é que existe uma saída dentro das quatro linhas, sem necessidade de perder tempo, capital política e energia que nós não temos em falsas soluções como a que estão sendo colocadas na mesa até o momento. seja por meio do governo, através dessa proposta de emenda constitucional que foi aprovada na CCJ, seja por conta dessa proposta que foi feita em parceria com o ministro Luiz Fux e o ministro Bruno Dantas, que não é positivo, ela acumula também um saldo muito grande de dívidas para frente, mas mostra uma boa vontade. Então, existe um terceiro caminho que é esse, que a gente está comentando, que eu acho que é o melhor caminho, e aí não se altera nesse caminho que a gente está colocando, o teto de gastos não sofreria nenhum tipo de ameaça, e aí eventualmente, depois da eleição, passada a eleição do ano que vem, se o processo político entender, por assim entender que é necessário mudar o teto de gastos, e aí essa é uma discussão para ser feita em 2023. Essa saída que a gente está colocando, ela é suficiente, vale a pena a gente chamar atenção para isso, ela é suficiente para criar um espaço fiscal dentro das quatro linhas para que o Bolsa Família seja reforçado e possa pagar, por exemplo, 280 reais para 17 milhões de famílias. Hoje o Bolsa Família paga 190 reais em média para aproximadamente 14 milhões de famílias. Então a gente consegue ampliar o público, o público-alvo, a quantidade de famílias que vão ser atendidas pelo programa e também fazer uma revisão importante do valor, do valor médio, do benefício, tudo dentro das quatro linhas, sem nenhum tipo de heterodoxia. Então essa é a proposta, eu acho que isso ainda não está sendo avaliado, deveria ser avaliado porque é uma saída que a gente pode fazer sem correr nenhum tipo de risco político e fragilização do teto de gastos e toda essa incerteza que isso gera, todos os efeitos negativos que isso gera para a economia, da gente ter pouca visibilidade do que vai acontecer daqui a 30, 40, 50, 90 dias. Então é possível fazer essa solução, avançar nessa solução dessa maneira. O que está acontecendo, que eu acho que para finalizar, vale a pena a gente mencionar é que me parece que estão se utilizando dessa discussão dos precatórios como uma espécie de cavalo de troia para que uma série de outras agendas corporativistas peguem carona nessa mudança da regra para pagamento de precatórios. Eu acho que posso citar aqui duas medidas que estão pegando carona nessa discussão, uma espécie de cavalo de troia, que são as emendas do relator, que é um tipo de emenda parlamentar que não existe, que foi instituída para esse ano e que estão tentando manter para o ano que vem, que eu acho que é um absurdo completo, não há nenhuma transparência nesse tipo de execução de emendas e claramente é o parlamento se apropriando de um pedaço de um orçamento que está, digamos assim, na mão do executivo. Então há esse interesse e por isso que isso está gerando essa união, digamos assim, de interesse desses atores para que se altere o teto de gastos, se cria essa regra nova para pagamento dos precatórios. E além disso também tem a desoneração da folha de pagamentos, que é uma política que não é nova, é uma política que vem desde o governo Dilma. A gente já tem uma série de estudos, eu consigo me lembrar aqui de pelo menos 10 estudos econômicos aplicados mostrando que a política é caríssima e ineficiente. É uma política que não preservou empregos e muito cara. Então eu compreendo a necessidade, o interesse de desonerar a folha de pagamentos, de reduzir o custo do trabalho, mas perpetuar uma política que flagrantemente não deu certo e é caríssima, custa 10 bilhões de reais por ano, isso tira espaço do teto de gastos, tira espaço para reforçar esse programa do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Então eu acho muito negativo esse tipo de coisa estar sendo usada como carona nessa discussão para o pagamento dos precatórios. Então, em resumo, acho que a gente tem solução dentro das quatro linhas e acho que para ficar explícito, essa discussão está sendo feita não no sentido de abrir espaço para reforçar o Bolsa Família, que como a gente comentou, é possível ser feito, de ser feito dentro das quatro linhas, sem nenhum tipo de risco ao teto de gastos e sem nenhum tipo de passivo, de dívida que vai ser criada para frente com esse parcelamento dos precatórios. O que me parece que está sendo feito é usar essa discussão para que uma série de outros assuntos questionáveis, acordos políticos questionáveis, estejam pegando carona nessa discussão. Então, espero que a gente possa ter dado alguma luz, ter iluminado um pouco o debate para que a gente consiga caminhar dentro das quatro linhas e não altere nem o pagamento dos precatórios e nem crie um risco para o teto de gastos daqui para frente. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico muito feliz, muito honrado de ter participado e até uma próxima. Terminamos mais um episódio do NovoCast. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Conheça mais conteúdos do NovoCast e compartilhe nas suas redes sociais com amigos e familiares. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais, doando ou se filiando em novo.org.br. O Brasil conta com você. Participe do processo seletivo de candidatos do Novo, acessando em quero-ser-candidato ou quero-ser-candidata.novo.org.br. Adquira também os produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br. Até o próximo episódio do NovoCast.